Quando a gente pensa em abrir um negócio, como quase tudo na vida, tem pontos positivos e pontos negativos. A vantagem de você ter o seu próprio negócio é que você tem uma certa autonomia, você está trabalhando naquilo que você gosta e você consegue, vamos dizer assim, fazer o seu próprio salário. Então isso no mundo, na sociedade que a gente vive hoje, essa gratificação de você poder se dedicar ao seu próprio negócio, ao seu próprio empreendimento, no qual você está colocando muito tempo, um pouquinho do seu coração, é muito importante. Por outro lado, o empresário precisa ter o pé no chão e ele precisa saber que provavelmente ele vai trabalhar 25 horas por dia, ele vai pagar o salário para o funcionário e ele vai ter que executar a função daquele funcionário, se ele não for bem escolhido na hora da contratação, ele vai receber ordem do fornecedor, do cliente e do funcionário. Então a gente precisa ter muito esse pé no chão para entender que a vida de um empresário tem as dores e as delícias, né? As delícias são muito grandes, mas as dores também podem ser. Então ele precisa ter o pé no chão e entender que o sacrifício que ele vai fazer nos primeiros dois ou três anos do negócio é muito grande. Provavelmente ele não vai ter uma retirada, um prolabore, porque todo dinheiro que entrar ele vai ter que reinvestir no negócio, para o quê? Para aumentar a competitividade da empresa dele, fazer com que ela fique forte para poder encarar o mercado da melhor maneira possível, obtendo rentabilidade e uma reputação positiva para que a empresa dure 5, 10, 15, 20 anos.